Qual é que foi agora? Vamos brinquear A câmera é minha? Vocês vêm aqui e levam a minha câmera? E eu tenho que pagar depois? Vai se ferrar! Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá Qual é que é o prejuízo aí? 20 reais Um minuto Vou esperar aqui Um minuto